Música 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 Tem Jiroflex sem nada hein Já salva as suas viaturas Aí ó, um vai pelo outro lado lá ó Por isso você pode ir por trás lá Música Quando deram o sinal aí O cerco tá fechado aí o cerco Positivo, tá cercado ainda Tem um baile, tá tendo um baile Tendo um baile funk Já pode invadir? Pode Pode invadir, pode invadir, tá tendo um baile funk Música 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 Opa! 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 Mike baleado, Mike baleado. Só um morto. Tem um policial aqui, hein. Achou? Tem um cara aqui, mas ele tá parado. Opa! Opa! Olha lá! Eu parei com dois ali. Nossa, nossa! Nossa, velho! Eu vou pegar a mão pelo outro lado. Mais um Mike baleado, hein. Manda reforço. Vou retomar aí dentro, hein, na incursão, hein. Bora! E tá nil! Opa! Opa! Caraca! Vamos invadir, gente. Vamos invadir, vamos invadir. Vamos invadir. Tiro? Ó lá atrás, lá pra cá. Ó lá atrás, lá pra cá. Nossa. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais. caras tão coberto. Tem caras na via também, hein. E aí. Dá a volta. Tá a volta. Dá a volta aí, dois policiales. E a gente fica por aqui, hein. Tô apoio fica aqui, hein. Ninguém sai, hein. Ninguém sai, hein. Os policiais invadam o outro lado Ninguém entra e ninguém sai Tô dando a contenção Por enquanto é nil Tô dando a volta no quarteirão Checando o fundo da favela G-game, alguma novidade, hein? Esqueci até o teu número, acho que era 030, né? 051 Individa armado, individa armado Fundo da favela, fundo da favela Na entrada, hein? Na entrada, hein? Na entrada Tava aqui, dois tinham morrido aqui já Olha os carros deles ali, ó Olha os carros deles aí, ó De amarelo ali, Rafael Aonde? Tem um indivíduo de jaquetão amarelo Jaquetão amarelo Eu tenho que chamar o caveirão, hein? Onde ele tá, Andrew? Pronto Parece que deu a volta e entrou dentro da favela, hein? O que é, Céla? O caveirão tá chegando, hein? Tem caveirão? Tem Tá chegando Tá, Céla Mike precisando de apoio aqui Brevidade, brevidade, hein? Caveirão tá chegando Caveirão tá chegando, hein? Tamo aqui no beco Ô, caveirão Na meia volta, hein? No beco de trás ali Tão preso aí? Tão encurralado? Tamo, tamo Tá saindo Tá saindo pessoas do beco aqui Ó, rapaz, vamos desembarcar lá no lado esquerdo aí Vamos desembarcar aí no lado esquerdo aí Ali, ó A direita ali A viatura ali do lado esquerdo, velho Ele solou Positivo Já tem um criminoso acabou de ser baleado aqui, hein? Aí, ó Ali, ali, ali Vou entrar, vou entrar com o caveirão, hein? Puxa o caveirão, puxa o caveirão, vai, vai, vai Vai lá na frente, vai na frente Deixa que eu vou na frente, deixa que eu vou na frente Caveirão invadindo Vem, 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 vem Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai que eu tô salvando Entra, entra, entra Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tô indo, peraí O caveirão é vermelho Só fazer uma coisinha aqui rapidinho Você tá vermelho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tô indo Nossa, troca de tiro É mais ou mais? Cabeirão, vai primeiro Vai primeiro, caveirão Passa na frente Vai, caveirão Vai, 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 vai Deixa eu ir na frente Vai, 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 deixa eu ir na frente Deixa eu ir na frente Vai, ô, jogueirão, vamos atrás, caveirão Eu tô dentro, caveirão O turno atrás Oh, olha ali Do lado esquerdo ali, ó Tá, volta, caveirão Já era, já era, hein Vai, vai O Mike ficou sozinho O Mike ficou sozinho Apoio pra ele Atrás, caveirão Ali, ali, ali Ali na frente, ali na frente Atira, atira Trapela, vaca Aí, ó Sai, saí, mãe Foi É, incursão Bora, bora Vai, vai Vai, vai, incursão Vai, vai, vai Vou subir aqui Vou pular um uro Vou cair lá dentro, hein Nossa, tem corpo de Mike baleado aqui, hein O lance é que tá chegando aí Vai, ó Tá, ambulância Tem Mike baleado aqui, ó Aqui fora Nossa, tira Tira ainda, hein Tira ainda, hein Tira ainda, hein Os caras não tá desistindo Aqui, 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 aqui Vou pegar pelo outro lado, hein Parece que tá new agora, hein Tem veículos aqui Tinex, checou lá o... Vale de funk tá... já... já não tem ninguém aqui É new, é new aí É new ali Tô sozinho pra esses lados, hein Caveirão ficou lá Caveirão tá bom ainda? Caveirão ficou lá Aguarde aí que eu tô chegando com o ENE Vai, 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 vai pra lá Circulando Aguarde aí que eu tô chegando com o ENE Parece que tá... tá new Agora podemos mandar vir o SAMU aí E as viaturas de resgate Os caras pinoteou Parece que ficou limpo agora Nossa, cara... Ali ficou desfeito já Caveirão tá chegando aí Quero a viatura, Tinex Ah, tá ali Tá ali, vou puxar a viatura lá Caveirão vai ficar estacionado aí do lado Que é sério Tem uma faca na mão aqui Tem que ter faca na mão? Aí eu largou Tem um new aqui então, galera? Tem um new Então aquela... Aquela fotinho pra imprensa Pra imprensa Só dou uma abordagem aqui uma... Aquela fotinho pra imprensa lá, Tinex Oi? Oi? Aquela fotinho pra imprensa no jornal Ah, é